Uma praga que ataca as frutíferas pode ser combatida de uma forma muito simples e barata. Confira na reportagem de Marta Terreira Kiefer e José Cabral. Se você tem um pomar, seja comercial ou doméstico, já deve ter se deparado com um inimigo natural, pequeno, mas que faz muitos estragos. A mosca da fruta é uma praga que prejudica a produção de frutíferas. É nas frutas que esse inseto encontra os nutrientes necessários para a maturação dos seus ovos. E é dentro das frutas que elas depositam estes ovos, deixando também uma porta para a entrada de fungos e bactérias. A consequência da ação da mosca da fruta é a queda das frutas, o apodrecimento e o prejuízo para os fruticultores. Mas resolver esse problema pode ser fácil e barato. Toda esquina, me explica então como é que funciona aqui na frutífera essa questão da isca a partir do suco. Bem, esse é um método muito simples que nós desenvolvemos na Imater, que é uma isca para controlar a mosca da fruta. Do gênero anastrefa, do gênero ceratitis capitata, que são as duas moscas que causam prejuízos enormes. A mosca da fruta é o bichinho da goiaba, quando larva, mas que ele ataca a goiaba, que ele ataca a laranja, que ele ataca o pêssego, a ameixa, que ataca as frutíferas nativas como a uvaia, o araçá, a guabiroba, enfim. E depois ele se alastra e ataca violentamente todas as culturas frutíferas. Com essa medida, nós estamos conseguindo fazer um excelente controle populacional. Por quê? Porque nós pegamos uma garrafa de meio litro de refrigerante, uma garrafa PET, e fizemos quatro furos do tamanho de um prego 17 por 27, um prego quente, que forma um orifício adequado, de forma que as abelhas não entrem, de forma que a perda por evaporação seja mínima, e de forma que não entre água, fazendo com que o suco dure muito mais. E um detalhe, esse suco é de laranja, é suco de fruta, que já caiu, que ia apodrecer. Então, ele consegue ser um atrativo superior ainda, porque ele já passa para uma fase ácida mais rapidamente. Então, forma o ácido acético, forma um cheirinho de suco azedo, que exala aqui pelos orifícios, e as moscas chegam aqui na proximidade, são atraídas, entram na garrafa e depois não conseguem mais sair. Aqui nós temos já uma amostra de 15 dias, aproximadamente, de colocação da isca. Veja a quantidade de insetos que foram capturados e que deixam de estar causando prejuízo no pomar. Então, aqui nessa bergamoteira, nós temos um suco de bergamota, que foi utilizado nessa garrafa PET, para atrair as moscas que iriam fazer um furinho, iriam entrar dentro da fruta, estragando a fruta e fazendo a queda. Exatamente. Nós temos aqui um suco de laranja, pode ser de bergamota, pode ser qualquer fruta. Ele, quanto mais estragado ele fica, é melhor, porque ele fica ácido, e esse ácido vai ser um odor que atrai mais os insetos. E, com isso, eu caço os adultos, as moscas das frutas, a mosca da fruta adulta, que ela causa imensos prejuízos aos pomares. Com isso, elas deixam de fazer ovoposição, porque ela faz desde a floração em muitas culturas, e, assim, nós estamos preservando o pomar, estamos preservando os frutos, o rendimento do agricultor e não estamos causando nenhum impacto no meio ambiente, porque a única matéria estranha que integra o processo é a garrafa PET, que, assim, ela pode ser aproveitada e reaproveitada inúmeras vezes, gerando a isca, sendo um exemplar por árvore, sempre colocado do lado do sol nascente, porque as moscas, elas gostam de, no primeiro sol da manhã, se aquecer, aquecer as asas, para poder voar. Então, elas tendem a ser atraídas imediatamente, na primeira hora do dia, entrando na garrafa, não saem mais. Então, essa é uma medida inovadora, poderia ser feita uma janela, mas aí tem bastante problema de capturação de abelha e também de perda por evaporação do suco, e também por entrada de água, o que faz com que eu tenha que fazer manutenções mais constantes. Na hora de fabricar a isca, o furo deve ser de tamanho pequeno, evitando a entrada de abelhas. Isso é muito importante, esse detalhe, esse furo, no tamanho de um prego 17x27 quente, ele faz toda uma precaução, não entra água, não entra abelha e, fundamentalmente, não evapora o suco, fazendo com que a manutenção, ela seja muito menos trabalhosa. Isso aí dá um resultado de durabilidade, diferentemente de quando se faz uma janela na garrafa, porque aí a gente tem que trocar ela com uma frequência muito maior. Tá, e aqui na propriedade do Mateus, a gente tem usando para a citricultura, então com o suco de bergamota ou de laranja, mas pode ser utilizado em qualquer frutífera. Pode ser usado em qualquer frutífera e é importante que se diga que, além de ter uma garrafa de cada planta do pomar, é fundamental que, em identificando plantas nativas como araçá, guabiroba, uvaia e todas as plantas, né, a nossa também goiaba campeira, também, é importante que todas tenham uma isca para que a gente possa fazer um controle populacional adequado, né, porque essas plantas nativas, muitas vezes, na maior parte das vezes, elas são hospedeiras da mosca da fruta, fazendo com que a população, ela se mantenha sempre em nível elevado. Além de colocar as iscas na própria árvore, outro local apropriado é a composteira, caso você possua uma em sua propriedade. Todeschini, e aqui, nesse espaço, a gente não tem as iscas, nós temos duas iscas aqui, né, a gente não tem as iscas, então, no pé da fruta, a gente tem as iscas próximas à composteira. Explica por quê. Por quê? Porque nesta compostagem tem bastante material residual, né, do pomar de cítrus, ou seja, as laranjas foram espremidas e aqui tem a casca e o resíduo, né, da extração do suco. E isso também gera, né, um ambiente um pouco ácido ou com os odores do ácido acético e faz uma grande atração da mosca também. Por isso que nós optamos por alocar algumas iscas aqui e o resultado de capturação de insetos foi fantástico. Sim, é para fazer o controle populacional. É para fazer o controle populacional, né, da mosca no ambiente como um todo, né, e aqui um ponto de atração importante. Então fica a dica para aquele produtor rural que, além das frutíferas, possui também um espaço de compostagem, que ele também coloque iscas nesse espaço. Na proximidade, né, da composteira, porque é um espaço importante, a partir da fermentação, né, de atração da mosca, da fruta também. É um ambiente importante para o controle populacional. Toda a esquina explica para a gente, do ponto de vista agroecológico, quais são os benefícios para o produtor, porque nós já notamos, é uma alternativa de baixíssimo custo, muito fácil de aplicar. E quais são os outros benefícios? Os benefícios é que eu consigo um controle populacional muito eficaz. O custo é praticamente nenhum, porque essa garrafa, ela vai para reciclagem, é possível, né, arrecadar, conseguir as peças suficientes para a gente instalar em todo o pomar. O suco, utilizado pode ser o suco da fruta que caiu. Então, eu tenho todas as vantagens, mas com uma resposta altamente eficaz, porque em muitos casos, né, se utiliza a aplicação de inseticida. Às vezes, duas, três, quatro, cinco vezes nos pomares. Isso contamina o ambiente, contamina as águas, contamina o agricultor e contamina o consumidor. Com essa prática, nós estamos livres de tudo isso. Além do custo de aquisição, né? Além do custo que praticamente é inexistente, né? Basta apenas um pequeno esforço, uma pequena organização. Inclusive, com esse método dos pequenos furos, né, a manutenção dela diminui. A necessidade de manutenção, ela reduz praticamente, né, a muito pouco. E eu vou ter, de um lado, a aplicação de uma tecnologia limpa, barata ou sem custo praticamente, e com resultado superior à aplicação de inseticida. Aqui na propriedade do Matheus Petsy, chama a atenção a história deste jovem que migrou da área urbana para a área rural, em busca do sonho de estar próximo da natureza e de se realizar profissionalmente no setor primário. O apoio da assistência técnica e social da Emater são os lastros deste jovem rural para se manter na atividade. Matheus, queria que tu me contasse um pouco, então, tu é um jovem produtor rural, uma pessoa que está começando a sua vida no campo. Quais são as tuas intenções aqui nessa propriedade em Itacoara? A minha intenção desde o início foi uma proposta mais agroecológica, né, onde eu quero lidar com o máximo de diversificação, seja na parte de pecuária, de hortaliça, de apicultura, de piscultura. Então, eu procurei a Emater com essa intenção de receber esse apoio, justamente por eu não ter uma experiência no campo. E é o que vem acontecendo devagarinho. A gente está trabalhando, eu sou novo na propriedade, faz quatro meses, com muitos projetos e com a intenção de, além de se beneficiar da produção, ajudar o meio ambiente. Bom, um dos teus projetos já está dando certo, porque essa isca para a mosca da fruta já funcionou super bem, né? Muito bem. Na verdade, eu não tenho um pomar com cuidados técnicos ainda, né? Como eu disse, a gente está recentemente chegando à propriedade, mas já começou a trabalhar em cima disso, da questão de proteção das frutas sem o uso do inseticida, né? Que é o que normalmente o pessoal está fazendo e que já não vem surtindo tanto efeito, né? A própria modificação genética das pragas vem se adaptando ao inseticida. O que acontece? Eu, como não sou um produtor específico de frutas, decidi por fazer isso, além de beneficiar a minha produção para consumo e que talvez eu venda algum excesso, eu estou ajudando quem realmente depende da produção de frutas, né? Da mesma forma que, não só no campo, eu acho que a gente deveria fazer, também qualquer árvore frutífera na cidade, um incentivo geral para que toda a população se adequasse a essa prática. A Ematera de Itaquara está apostando na dedicação do Matheus Petsi para transformar essa área em uma propriedade modelo. Me conta, assim, quais são os projetos da Ematera aqui para a propriedade do Matheus Petsi, que é um rapaz que está começando na área rural, né? Sim, o Matheus, ele é uma esperança porque ele representa a juventude que faz um movimento contrário. Nós temos na região muito problema de sucessão rural, né? Quer dizer, os jovens tendem a cada vez mais sair do campo e ir para a cidade. E o Matheus está fazendo um movimento inverso. Então, ele está incluído nas nossas prioridades. Ele integrará o grupo do programa de gestão da Ematera. Nós vamos fazer o acompanhamento técnico e toda a orientação para uma melhor gestão dessa unidade produtiva. E nós também vamos adotar aqui, visto a disponibilidade e a possibilidade, a declaração de vontade do Matheus, constitui aqui uma unidade de referência, né? De produção orgânica, de produção limpa, né? Porque isso poderá servir de inspiração a outros produtores do município. Agora, preste atenção, porque chegou a hora do passo a passo para fazer a isca para a mosca da fruta. Bem, aqui eu vou apresentar agora os materiais necessários para a gente montar essa isca, que é muito simples. De preferência, uma garrafa de meio litro, 500 ml ou 250 ml. Quanto menor, mais prático é. Uma ou duas laranjas, pode ser laranjas que caíram, que estão no chão do pomar, se são estragadas ou azedas, não é problema. Ela até facilita a atração dos insetos. E um espremedor. Então, nós vamos começar o processo aqui. Ah, e mais um arame aqui para pendurar a garrafa, certo? Então, nós fazemos assim, de maneira muito rápida e muito prática. Então, veja só, vamos espremer agora uma laranja. Essa aqui é uma laranja boa, até não é necessário, poderia ser uma laranja que estivesse caída, mas nós não temos mais laranjas caídas depois da aplicação da isca aqui. Então, essa parte já ficou fora. Aqui nós temos, o suco é suficiente, podemos usar essa garrafa aqui. Olha, é uma quantia exagerada, até não é necessário tanto, posso botar na outra. Aqui, isso aqui é o suficiente, né? Dois dedos de suco, tá? Então, agora eu vou fechar a garrafa. Veja só, é muito prático. E a outra parte é isso. Um prego, né, 17 por 27, um prego que foi aquecido. E eu vou fazer quatro furos assim, ó. Nessa região aqui da garrafa. Na parte alta sempre. Pronto. Está pronta a minha isca, agora eu vou utilizar este fio de arame. Pode ser um barbante também, ou qualquer material que possibilite, né, a suspensão na árvore desejada, no controle. Está aí. E agora é só levar a planta, está pronta, né? Os quatro furos, dessa forma as abelhas não entram. A água que cai aqui, ela dificilmente vai diluir ou prejudicar o conteúdo. E conforme ele vai fermentando, ele vai azedando e vai se tornando cada vez mais atrativo para as moscas, de modo que eu tenho esse resultado. Hã? 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 Hã?